Multimix artesanatos, pra você que gosta de fazer artesanato, pinturas, olha só, e até mesmo aumentar a sua renda financeira é uma ideia, eu te indico essa loja Multimix, porque é uma variedade de opções de caixinhas de MDF, aqui tem de tudo que é tipo gente, aparador, estante, tem kits pra festa também, kits dessa mesa provençal que está super na moda agora, olha só, essas aqui também, olha, tem letras pra você colocar nas mesas, fazer de decoração, caixinhas, olha, eu vou te mostrar agora, tem caixinhas de bijuteria, caixinhas de maquiagem, até pra relógio, olha que maravilha, gente, o que não falta aqui é caixinhas de MDF pra você decorar, e olha só esses caixotes, tem os cruz também pra você mesmo pintar, ou os já coloridos e prontos aqui pra você levar a pronta entrega, e os nichos também, Chile, mostra esse nicho aqui, olha, vou até virar pra vocês, olha, é um menor que o outro, vai crescendo, pra você colocar na parede, isso daqui também está super na moda, não perca tempo, venha já pra Multimix, porque aqui é o que não falta pra você fazer o seu artesanato, a sua decoração, a Multimix está aqui na avenida Doutor Timote Penteado, número 234, no centro de Guarulhos, telefone pré-contato é o 4970 4066, corre já pra cá, porque a Multimix está aqui só te esperando, vem!